Olá, hoje respondendo a dúvida da Núbia Solana, ela me pediu um colete aberto com pontas irregulares, uma ideia para como fazer esse colete. Aqui eu vou fazer a parte da frente, depois eu mostro o coletinho em tamanho menor, para visualizar bem como foi feito. É claro que vai adaptar a quantia de pontos que você tem ali na máquina. Nas costas do coletinho eu coloquei 40 pontos. Para frente, normalmente, de um colete usa-se a metade dos pontos, então, seriam 20 agulhas. Aqui eu coloquei 50, bem mais do que a parte das costas também. Vou iniciar simples, para fazer o acabamento todo, regular todo ele da mesma forma. Mas, em acabamento, poderia ser, inclusive, uma barrinha bem fininha, iniciando com uma barrinha bem fininha, de quatro carreiras, ou com o remalhado por trás, que também é um acabamento firme, que não enrola, ou qualquer outro acabamento que você queira. Na playlist acabamentos, encontra bastante. Muitas sugestões de acabamento, que podem ser feitos fininhos, para esse trabalho aqui também. Inclusive, se não quiser acabamento algum, quiser fazer crochê, também ficaria bem bonito. zero marcador, para contar carreiras iguais as que foram feitas na parte das costas. Eu estou trabalhando com linha industrial. Dois fios de linha industrial. Então, regulagem compatível, regulagem 6 aqui para mim. Se não tem acabamento, eu preciso de peso. Coloco um pente e um peso pequeno. vou usar transportador de dois para fazer diminuições num lado só, no lado da frente, no lado da abertura. Vou diminuir um ponto, mas eu uso transportador de dois para deixar uma agulha no lado que facilita a colocação de acabamento futuro. Sempre vou fazer aqui, para esse modelinho, a cada duas carreiras, uma diminuição. Até chegar na carreira em que deu o comprimento da cava nas costas. E aí E aí E aí E aí E aí Em 40 carreiras, cheguei no comprimento até a cava. Faço a cava na frente também. e continuo fazendo as diminuições respeitando a quantia de pontos do ombro, que eu vou precisar para ombro, vou continuar diminuindo, até completar a quantia de carreiras que foram feitas nas costas para a cava. Feito o ombro, remalho todos os pontos. Cheguei nas carreiras suficientes da cava. Agora, é só remalhar. Como eu tenho poucos pontos aqui, eu não fiz a caída de ombro. Mas, no caso de uma blusa ou de um colete original, tamanho normal, faz a caída de ombro também. E aqui o nosso coletinho miniatura, para dar uma ideia melhor de como fazer esse colete com pontas irregulares que a Nubia pediu. Coloquei 40 pontos, teci 40 carreiras, depois mais 24 e ombro. Essa é a parte das costas. É normal, igual a um colete normal. Na frente, coloquei mais pontos do que a parte de trás. Coloquei 50 pontos e teci a mesma quantia de carreiras, fiz a mesma quantia de cava e ombro. E com diminuições. Assim fazendo, você costura ombros, costura lateral também. E essa ponta, que foi diminuída, a tendência dela é baixar. Ela vai ficar irregular em relação à parte das costas. Ela vai ficar mais bicuda. Na lateral, costura, na mesma posição em que tem a cava, até embaixo. A quantia de carreiras é igual, então, aqui vai ser costura certa, costura bem reta. Porém, ao vestir, essa ponta, porque ela é mais volumosa, acaba caindo, tanto num lado quanto no outro. Se quer fazer uma ponta de um jeito, de um tamanho, e a outra ponta de outro tamanho, mais irregular, mais comprida ou menos comprida, também vai do gosto e da ideia que você queira. O problema aqui é o seguinte. Quando eu tenho essas pontas irregulares, eu vou diminuindo mais ou menos uniformemente. Eu diminui a cada duas carreiras pra chegar em cima e ter pontos de ombro. Mas como saber quantos pontos ir diminuindo? Numa blusa normal, eu tenho mais do que 64 carreiras, que foi o que eu usei aqui. Como fazer essa conta? Então, vamos para o papel. Tenho os dados das costas, que são os primeiros que eu faço. A parte das costas vai por primeiro. Então, carreiras, quantia de pontos, regulagem, tudo, quantia de ombro. Tenho a quantia certa, vou pra frente. Mas como calcular quantos pontos colocar? Para que sobre ombro e que caiba exatamente na parte das costas. A resposta é bem simples. Tendo quantia de carreiras até a cava e depois da cava. Aqui foram 64 carreiras. Eu vou diminuir quantos pontos? Um a cada duas, por exemplo, como foi o que nós fizemos aqui. Como eu posso calcular quantos pontos colocar? Tenho cinco pontos que eu usei para a cava e mais dez para o ombro. Claro que isso daqui é uma miniatura. Você tem que pegar a quantia certa na blusa original, num tamanho normal. Então, tenho 15 pontos que eu vou precisar para a cava e para ombro. Esses eu já sei que eu não vou poder mexer. A largura é maior do que a parte das costas. Então, eu coloco 40 pontos, suponhamos, 40 pontos menos esses 15. Dá 25 pontos para eu ir diminuindo. Se eu puser a mesma quantia na frente que eu pus nas costas, eu vou ter que diminuir apenas 25 pontos. Então, eu pego a quantia de carreiras e divido por 25, que são os pontos que sobraram para ir diminuindo. Faço isso na calculadora porque é mais fácil, né? 64 carreiras divididas por 25, igual 2,56. 2 carreiras e 56. Não é uma conta redonda, então, eu já vou arredondando para três. Se eu pusesse a mesma quantia de 40 pontos aqui para frente, eu teria que diminuir um ponto a cada três carreiras. Mais arredondada, né? A conta. Diminuindo um ponto a cada três carreiras, eu vou chegar em cima e ter esses pontos para ombro. Já respeitando a cava e os pontos para ombro. Se eu quiser mais pontos na frente, como aqui nós pusemos 50, então, eu tenho a mesma quantia de carreiras. Ao invés de 40, vamos fazer a conta diferente. 40, eu mudei para 50 pontos, que são esses de início aqui, menos os 15 que eu preciso respeitar de ombro e cava. Sobra 35. Pegamos a mesma quantia de carreiras, 60 e 4. Dividimos pela quantia de pontos que sobrou para mim, divididos por 35. Também não dá uma conta exata, dá 1,82. Nós arredondamos esse 1 para 2. Então, 64 divididos por 35, eu já arredondo para 2. O que é esse 2? 2 carreiras. Diminuo um ponto a cada 2 carreiras. E assim eu vou fazendo. Quero mais bicudo, quero que ele fique bem mais bicudo do que isso, aumento, vou aumentando a quantia de pontos aqui embaixo. Essa conta eu preciso fazer antes de começar a frente, antes de começar a colocar pontos para a máquina. Aí, eu sei se eu coloco 50, se eu coloco 40, se eu coloco 44, 60. Eu vou adaptando a quantia de pontos aqui embaixo pelo tipo de inclinação que eu quero, pelo tipo de bico que vai formar e também uma conta um pouquinho mais redonda. Por exemplo, uma conta que desce 2,5, ou eu arredondo para 2, daí sobra mais pontos em cima, ou eu arredondo para 3. Aí, faltam pontos aqui em cima. Se faltarem pontos, ao invés de ir diminuindo, diminuindo a cada 3 carreiras, por exemplo, chegou numa altura em que eu tenho já os pontos de ombro, eu sigo simplesmente reto. Ok? Então, nossa amostra picurruxinha para hoje, mostrando como faz uma ponta bicuda, e isso também não precisa ser coleta e apenas pode ser uma blusa. Aqui, colocando a manga, já tem uma blusinha, e é um modelo bem charmoso. Você diminui pontos na parte da frente, de maneira regular, ou a cada duas, ou a cada três, dependendo da conta que você fez, e terá uma ponta maior, mais comprida, do que a parte das costas. A lateral em que costura costas e frente, precisa ter a mesma quantia de carreiras. E ombros, também, porque eles encaixam ali. Acabamentos que podem ser postos aqui, você encontra também sugestões na playlist acabamentos. Existem vários vídeos que eu mostro acabamentos fininhos, acabamentos mais largos, e existe uma infinidade também que você pode colocar, até barrinha dupla. Bem fininha, para esse acabamento aqui ficaria bom. Nubia, eu espero que tenha respondido as suas dúvidas, e também quem está querendo fazer um modelo bem charmoso, com bicos. Seja numa blusa, seja num colete como esse. Aqui foi em tamanho pequeno, para conseguir visualizar bem. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho! Tchau, tchau Tchau. Tchau tchau! Tchau! Obrigado.